O que é isso? Fala pessoal, bem-vindos a nossa continuação aqui no nosso curso de operador de caixa Estamos trazendo a nossa segunda aula prática Essa live vai ser muito mais rápida do que a primeira Já apresentei o programa para vocês na aula passada E agora a gente vai praticar um pouquinho mais nesse programa Para que vocês possam aí ficar mais tranquilos em relação à operação de caixa Vocês vão ver que não tem o que fazer Não tem o que fazer A operação de caixa é tranquila Basta você seguir os três pilares que já ensinamos aqui no canal Que é a organização, agilidade e foco Eu sempre estou falando isso porque muitos alunos nossos estão tendo dificuldade Justamente quando chega na hora prática da operação Porque não conseguem levar ao pé da letra esses três pilares E muitos que não são alunos nossos Mas são alunos digitais aí no YouTube, no caso Sempre levantam essas questões para a gente em relação à operação de caixa Principalmente a parte que mais o pessoal tem dificuldade É na parte de voltar troco ao cliente No fechamento de caixa Temos três aulas já de fechamento de caixa Fizemos já para dar um reforço para muitos que têm dificuldade justamente na hora do fechamento E esse vídeo aqui é a continuação do... Não foi do último vídeo agora Foi o antes, o antes e penúltimo vídeo nosso Eu apresentei esse programa aqui que é o Consumer Inclusive eu deixei o link para você baixar Ele vem tudo desbloqueado A versão premium dele, a versão paga dele Da maneira que você vai estar Poder utilizar aí no teu comércio Ele vem tudo desbloqueado Porém é 15 dias de teste 15 dias de teste para você poder estar experimentando Fazendo o test drive aqui nesse programa Inclusive eu deixei outro link de outro aplicativo aí Para você poder dar uma olhadinha Se você tem um comércio, tem um pequeno comércio Eu deixei aí para você olhar Para você poder colocar no teu estabelecimento Que é muito mais barato do que esse aqui Esse aqui é salgado Mas ele é muito bom Ele é muito bom mesmo Então vamos lá, vamos à parte que interessa Na aula passada, só para recapitular rapidinho A gente mexeu por aqui Essas abas aqui de cima Principalmente nessa parte aqui de configuração Aqui ó Em colocar um colaborador Você pode colocar Colocar você mesmo O teu CPF Porque ele pede um CPF Você vai aqui ó Novo E vai preencher todos os cadastros Vai colocar nome, e-mail Isso aqui tudo pode ser fictício Tudo pode ser fictício Mas o CPF Tem que ser um CPF válido Aí você coloca o teu Aí coloca aqui como atendente Aí coloca como atendente Aí no caso você vai ter que colocar para operar Você vai aqui em configurações mesmo Aqui ó Em configurações Você vai colocar para abrir o caixa Um colaborador Porque no caso assim que você Instala o programa e começa a utilizar Você está como administrador Como administrador Vai estar tudo desbloqueado para você No caso vai aqui ó Vamos botar aqui para a tela principal Abrir caixa Caixa fechado Fundo de troco 100 reais Igual da aula passada que a gente viu E aperta F2 Olha Abriu No caso O que é que deveria acontecer? Quando você apertasse F2 Deveria pedir o login e senha Todo operador de caixa Ele tem um login e senha único Justamente para evitar confusão Na hora de troca de turno Quando vai trocar turno Um operador ele vai almoçar Por exemplo Vai ficar uma hora fora Outro operador vai ter que substituí-lo Então ele vai ter que encerrar Ele vai ter que fechar o caixa Por isso que nessa troca de turno Ajuda bastante a você identificar erros Para que você quando não chegar lá No fechamento final Você não venha todo de cabeça Então eu recomendo Você fazer todos os cálculos Na hora que estiver fechando ali Para mudança de turno Confere direitinho Vai lá olhar direitinho Se você não fez nada errado Para você não ter problemas Na hora do fechamento final Ok? Então Todo operador ele precisa ter Esse login e senha Porque se acontecer Uma falta de dinheiro lá no caixa Um colaborador que não tem nada a ver Não vai pagar o pato Quem vai pagar vai ser aquele Que realmente errou Porque o sistema vai estar lá Vai registrar que foi Tal operador Vai estar a numeração Cada operador vai ter lá o seu login e senha Como eu já falei diversas vezes aqui Então por isso que não tem como enganar o sistema Beleza? Pronto Aqui já abriu o caixa Já abriu o caixa Se quiser fechar Se quiser fechar É só apertar F3 No teu teclado aí Que já fecha O caixa está aberto Nesse programa aqui Tem programa que já é junto Assim que você abre Ele já abre o PDV Já que é separado Você tem que abrir E apertar F5 Que é para entrar Na tela do PDV Que é a tela que você vai Estar atuando E trabalhando aí Todos os dias Vamos lá Deu uma pequena travadinha aqui Vamos ver se ele abre aqui Ih rapaz Só porque eu estou fazendo uma live Começa a travar Essa bexiga aqui Chega a dar raiva Mas vamos lá Vamos nos concentrar aqui Pronto Essa aqui vai ser o PDV Vai ser toda a Vai ser a área que você vai trabalhar Vai ter tudo aqui Que você precisa Tudo que você precisa Para poder estar executando A manutenção aí Tanto a manutenção Quanto a operação Do teu caixa Vai estar aqui Nessa parte aqui de edição É quando você já lança Um produto aqui A partir do momento Que você lança um produto Aqui Aí você Por acaso lançou Um produto errado Você pode ir aqui em editar Editar E corrigir isso daí Antes de fechar a venda Porque quando você apertar No caso aqui ó F5 Que está aqui embaixo E você fechar E você Percebeu que tem alguma coisa errada Um cliente reclamar De alguma coisa errada Você já Não vai poder fechar Você vai ter que esperar Um fiscal de caixa Um fiscal Vim Com cartão Para poder fazer o cancelamento Aí isso aí É mais chato O cliente está esperando Ok? Então você apertar F3 No caso que já está aqui ó Se você tiver uma maquininha aí Daquelas leituras de barra Para treinar Para treinar Ótimo Se não tem Não tem Você tem que apertar F3 O que é que você vai fazer Escolhe um produto Ele já vem 30 produtos aqui cadastrados Assim que você clicar aí Enter Ele vai abrir essa janelinha aqui Mostrando No caso aqui ó Ficha técnica Vem esses produtos aqui E vai dar o valor de Estou mostrando aqui Vários produtos no caso né Que está comprando aqui ó Vários produtos que deu 20 reais Beleza Você vai apertar Enter de novo Para ele lançar Aqui na nota Vamos ver uma que mais prática aqui ó Um biscoito por exemplo Aí aqui você pode colocar a quantidade Se ele está levando mais de um Vamos supor que está levando 10 biscoitos Gosto muito comer biscoito E aperta aí ó E já vai lançar aqui Na nota aqui Ok 10 biscoitos E vamos colocar mais um aqui Uma só mesmo Um kit só Pronto Pronto Vamos supor que ele vai levar Esse aqui que deu um valor de 49 Eu esqueci de colocar Alguns produtos quebrados Justamente para a gente trabalhar Essa parte de De voltar troco ao cliente No caso se vocês quiserem Que eu trago uma aula Só Sobre voltar troco Utilizando esse programa aqui Ou outro programa que vocês queiram Se por acaso você Está para trabalhar Né Está para fazer uma entrevista E já procurou saber Qual é o PDV Que aquele mercado Ou aquele lugar Que você vai trabalhar Vai utilizar Você pode deixar aqui no comentário Dizer olha Onde eu vou trabalhar Vai usar tal PDV Aí eu vou fazer uma pesquisa de mercado Para ver se eles disponibilizam A versão de teste Para eu estar trazendo aqui Só essa parte de voltar troco Fechamento Abertura Que são as partes mais específicas E mais agudas aí na profissão Beleza? Então comenta aqui Pronto Depois que vocês lançarem aqui na nota Vocês vão apertar aqui F5 Que é para poder fechar Para poder a gente fechar Pronto Vai abrir essa nova janela aqui E na aula passada Eu falei Que geralmente essas letras aqui São padrão Mas não para todos os PDV Isso deixa bem claro A cada 5 PDV 3 Terão esses mesmos padrões aqui O A Vai ser para dinheiro Se apertar A Se a venda for dinheiro B Se for a cartão de débito C Cartão de crédito V Vale alimentação Ou refeição Geralmente vem junto Os dois aí F Se for fiado E o O Se for outras formas de pagamento Como a gente já falou Hoje em dia existem diversas formas de pagamento Principalmente digitais Tem Paypal Tem pelo Pixi Então tudo isso aí você pode configurar Nessa opção aqui Aí você vai botar outras opções Ok? Pronto Vamos supor que o cliente Ele quer pagar no cartão de crédito Você aperta C Para poder Já abrir essa nova janelinha aqui Do cartão de crédito Aí vai abrir outras opções aqui Isso aqui você decora já no primeiro dia Você pega um dia O primeiro dia Geralmente Quando você está em treinamento São geralmente 3 5 dias de treinamento Tem lugar que só dá 1 Mas por certo mesmo Pela lei trabalhística É no mínimo Estourando 3 dias de treinamento Então você vai ter 3 dias para consumir E entender esse PDV Não tem Para falar a verdade Não tem muito o que entender aqui É simples É simples Tem tudo Da mesma forma que está aqui Mostrando todos os comandos Vai mostrar lá no PDV Quando você for trabalhar Não pense que é diferente É exatamente isso aqui Por isso que eu baixei esse PDV aqui Porque ele já vem tudo desbloqueado Da maneira que você vai ver Na hora que você for trabalhar Vai abrir exatamente Essa janelinha aqui Do mesmo jeito Que está aqui Mostrando para você Vai mostrar Então vai mostrar aqui Se for Visa V Mastercard M Aqui é mais fácil Visa V Mastercard M X America Express E se for outras bandeiras Aí vai ser O S Se for outras bandeiras Aí vai ser o S Aí você coloca S E vai Geralmente digitar Qual é essa bandeira Desse cartão E aqui Você pode conferir aqui Essa parte aqui É de número de autorização Número de autorização Da operação De pagamento Com cartão de crédito Ou débito Obrigatório Já saiu aqui Obrigatório para clientes Que utilizam a integração fiscal Aí você vai colocar Aí você vai colocar A numeração Se o cliente Ele usa a integração fiscal Isso aí Se eu não me engano Eu falei Na live passada Né Sobre isso daqui E essa parte aqui É outra coisa também Que você vai atualizar Que é o número sequencial Único Né É o número Fica saindo É o número É um número único Gerado para identificar Uma transação Eu estou com o mouse parado E fica saindo É obrigatório para clientes Que utilizam a integração fiscal MFE Então esse daqui O cliente Ele vai Ou ele vai Ele vai te informar Ou na hora mesmo Do cartão Que ele apresentar o cartão Vai pedir para você Colocar aqui Ok Então você vai colocar O valor da compra 49 É 49 Eu coloquei aqui Colocar o valor da compra 49 né 49 49 E vamos supor Que vai ser Bandeira Mastercard Pronto Aí depois você vai apertar enter Que é para salvar Pronto Aí aqui É a última conferência Que já lançou na nota Colocou aqui Tudo aqui O cartão Tal Pagamento Total Aqui você No caso Você vai apertar F9 Que é para finalizar E imprimir Que é para sair lá O comprovante E tal Direitinho Para você entregar Ao cliente Mas como você está apenas Treinando A gente não tem A maquininha de impressão Né Então você só vai apertar Então você só vai apertar O F7 Que é para finalizar A venda Ok Assim que você aperta O F7 Vai voltar Para o PDV Livre de novo Para você fazer Uma nova Venda Aí o próximo cliente Vem Aí você vai Apertar F3 E vai escolher E vai escolher Os produtos Vamos aqui Biscoito de novo Mostra muito Biscoito 20 biscoitos Vai querer 20 biscoitos E vai levar Deixa eu ver Um número bem quebrado Aqui Porque os números Estão muito inteiros Eu esqueci de cadastrar Um número quebrado Aqui Esse combo família Tem que selecionar Esse aqui Né No caso Esse aqui Pronto Deixa eu tirar Esse aqui Esse aqui Tá meio confuso Então lancei Esse aqui Desculpa A vocês Aí Porque Esse Coisinha que vem aqui Esses produtos Aqui Que vem aqui Já vem nesse programa E ele tá vindo com Tem alguns produtos Que é mais para Restaurantes Lanchonetes E tal Mas não significa Que você não pode Aí utilizar Num teu Num mercadinho Por exemplo Né Então F5 Né Pra poder fechar Lançar Começar A tua operação Pronto Aí voltamos Pra essa janelinha Aqui E aí Aí vamos supor Que dessa vez O cliente Ele vai querer Comprar Um cartão De débito Aí você vai apertar B Pra cartão De débito Aí você vai Colocar lá O valor Da compra O valor da compra Que já tá mostrando Aqui ó Que é R$57 O valor Da compra Aí você vai Colocar R$57 Que é Num débito Ok No caso Se ele vier a Cresce Mas essas coisas Lá Vai ser na hora Da maquininha Eu me esqueci De falar lá No cartão De crédito Vai acontecer Que você não vai Passar a maquininha A partir do momento Que você Coloca Na maquininha O valor Ele já vai Colocar aqui Já vai mostrar aqui No caso Esse valor aqui Não vai ficar R$57 Ele vai aumentar Se eu colocar aqui Vai dar erro Vê só Se eu colocar direto aqui Vai dar erro Eu tô fazendo tudo manual No sistema A maquininha Ela vai estar ligada No PC No computador E a partir do momento Que você coloca o valor Vamos supor Se for no cartão De débito Esse valor Vai ter uma crescima Aí que vai dar R$60 Vamos supor No cartão de débito E No caso Esse R$57 Que no caso Seria o valor A vista Vai aumentar Para R$60 Vai ter esse aumento Daí Para R$60 Mas se eu Coloco ele aqui Direto Vamos supor Vai ser no Visa Cartão Visa E vou apertar Enter Olha ali Valor excede Ao total Faltando Então o total É R$57 Aí eu botei R$60 Aqui Se eu quisesse Dar um acréscimo Mas ele não dá Porque eu não estou Utilizando a maquininha A maquininha É que vai Alterar aqui Automaticamente Se eu quiser fazer Como vocês acabaram de ver Vai dar erro Ok Por isso que eu nunca falo Do aumento Essas coisas Por causa disso Porque eu tô sem a maquininha Aqui para fazer esse teste Beleza Pronto Previsa Fechou F7 Fechou Só isso Não tem o que fazer É isso que você vai fazer Durante a operação O que eu quero mostrar Para você aqui Que o sistema Não tem o que fazer Você não tem que se preocupar Com o PDV em si O problema O problema É você O problema É o operador Na hora de passar Troca ao cliente Que é os quebradinhos Que eu sei disso Já passei por isso Eu sei o que é O que é que você Pode estar passando Nessa hora O que é que você Sente em relação A passar troco Eu sei que é um negócio Que dá dor de cabeça Mas você tem que seguir Aquela dica Que já falamos Umas quatro vezes Aqui no canal Você começa a passar O troco para o cliente Pelas cédulas Pelos valores maiores E vai caindo Até as cédulas Até as moedas No caso Se for 10 reais E 83 centavos Vamos supor Se deu 10 reais E 83 centavos Se está mais próximo Qual o número inteiro Que está mais próximo É 80 ou 85 85 Você tem que dar um troco De uma maneira Que o cliente Não se sinta lesado Se você baixar para 80 Ele vai se sinta lesado Poxa 83 Ele me deu 80 Deveria dar 85 E tal Aí você dá 85 Se tiver 83 84 Você dá 85 Agora se tivesse 82 Claro Você vai reduzir Para baixo Para 80 Aí você daria o que? 10 reais Uma cédula de 10 reais Aí você pegaria Uma prata de 50 centavos Depois 3 de 10 centavos Que dá 80 E depois Onde 5 Que dá os 85 É mais ou menos assim É calma Você vai colocando O troco Tudo na sua mão Coloque Vai conferindo E eu recomendo Você conferir com o cliente Você vai contando E conferindo com o cliente Que isso é melhor Caso se você errar Ele na mesma hora Vai te corrigir Ok? Então você Vai ter mais tranquilidade Na hora de passar o troco Ao cliente Então eu te mostrei aqui Que em relação ao PDV Não tem o que fazer Você só vai mexer Nessa parte aqui Só isso que você vai fazer Passar as vendas Abriu caixa Entrou aqui E vai passando as vendas Tranquilamente Não tem o que fazer Ok? Então se você gostou Dessa aula Não esquece Se inscreve no canal Deixa o like Eu vou deixar aqui Os links para você visitar Que é do nosso ebook Baixe o nosso ebook Que ele é completo Da operação de caixa E se você quer fazer um curso O melhor curso online Eu não estou aqui exagerando O curso não é meu Não é meu Mas eu sou representante Comercial desse curso Então eu recomendo Porque ele é muito bom Já tem colocado Muitas pessoas No mercado de trabalho Então vai lá Dar uma olhadinha Confere lá a página A página do produto O site oficial do produto Que eu garanto Que você não vai se arrepender Ok? Então é isso que eu queria trazer Para vocês Então